O senhor falou numa entrevista que o senhor não teria nenhum ator brasileiro que superasse o ator Gael Otoso. Foi mal escrito na revista e se não me engano foi na revista de vocês. Por exemplo, o senhor ficaria chateado se o senhor ouvisse alguma coisa do gênero não há diretor argentino naturalizado brasileiro, se fosse a altura de Fernando Meirelles. Eu te digo o seguinte, suas perguntas são muito babacas, cara. Desde o início tô achando você realmente um bolha e não me interessa te responder. Seria um bolha só pra... Vai daqui, cara. Mas por que que você tá me agredindo? Tá me agredindo, rapaz, por quê? Candidata, a gente querendo falar aqui com a... Sem animosidade, vai ser sempre assim que a gente tentar falar com a senhora, candidata, porque... A senhora falou sobre o apoio do Maluf, do Pita, bastante, pro candidato Kassab. A senhora acha que o apoio do Paulinho da Força é um apoio bacana? Nunca teve nesse país uma candidatura, nem a do Lula, que teve o apoio da Força Sindical. Mesmo ele sendo acusado pelo desvio do BNDR? Eu tenho muito orgulho de ter o apoio da Força Sindical. E o Paulinho, vai falar com o CQC hoje ou não vai? Se você quer saber do Paulinho, você tem que perguntar pra ele, não pra mim. Você tá bravo comigo? Não, eu não tô bravo com você. Eu não falo, eu não vou falar. Chegou a participaria aí, chegou, acabou. Paulinho? Quem? Quem chegou? Eu tô trabalhando, meu amigo. Oi? Aqui, eu tô trabalhando. Ah, tá não, a gente tá trabalhando também. Essa f***, mano. Isso aí. Só o z*** aí, f***. Não, não, beleza. A gente pode ir, a gente vai falar pro fone, então, beleza? A senhora foi bem recebida aqui na Bandeirantes. A gente vai poder ser recebido nos seus comícios, nas áreas do PT? Se se importarem bem, vão, né? Se se importarem bem, vão, né? Ó, Marta, tem um eleitor aqui querendo cumprimentar a senhora. Quero falar com a Marta, sou do povo também. A Marta não deixa eu chegar no comitê dela e também não deixa eu chegar perto dela, é isso? Você vai dormir em paz, não? Não. Porque a unha é realmente grande, assim, né? E você não corta a unha mesmo, é uma coisa que você não quer cortar a unha. Eu cortei todas as unhas, deixei essa, eu não tenho mais unha. Ah, caramba. Porra, todo mundo pedia pra cortar, agora querem que eu deixe? Não, eu quero que você ache, seria bacana. Porra, não é assim, não. Não, eu não tô gostando. A gente tá lutando pela cultura brasileira. Você ganha em mim, não tô em serviço, acabou. Eu não entendi o que aconteceu. Olá, como você está? Não, não estou com você, com ela. Por que essa agressividade? Porra, pegue a câmera. Por que? Nós estamos trabalhando. Coletiva, tá toda a imprensa lá, meu querido. Eu só quero pegar o microfone, só isso. Só um pouco. Ok, tem seis segundos pra impedir que eu participe da coletiva. Dá uma olhada ali. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar pelo cantinho. Mudei o lado de filó, olha quem veio junto comigo. O senhor agora é o líder do Demo. O senhor agora é o líder do Demo. Tudo bem? Tudo bem? Você fez pornô chanchada também, né? Eu adoraria ter feito. Mas você não fez? Não fiz. Você não fez aquela dona doida com a Vera Fischer? Ah, sim, pode ir. Mas não é uma pornô chanchada. Mas é legal, né? Você não falaria que... Eu não diria que é uma pornô chanchada. Não. Ele não tem porno. Não. Eu estou fazendo um filme de humor nesse momento. Você pode falar que é pornô também. Como você pode falar que o CQC é pornô também? Porque tem eu lá. Eu não te vejo quase. Você me vê mais do que eu. Ah, sim, é verdade. Afinal, você é o Paulo Betch. Eu sou o Aston. Então você é apenas um principiante aí na televisão fazendo o seu programa. É, eu não sou ninguém. Conequinho. Falou, valeu. Até mais. Olha só que beleza quem está ali. É o Paulo Betch, exatamente. Ele sabe que o CQC está aqui, lógico. Mas ele não viu meu rosto ainda. Agora só vamos lá falar com ele. Oi, Paulo Betch. Tudo jóia? Tudo bem? Oh, nossa coisa de amor. É. Eu não estou afim de amor e ódio. Não estou afim de trabalhar hoje para o CQC. Não, mas é rapidinho. Uma coisa rapidinha, Paulo. Mas você ficou muito chateado? Só isso que eu queria saber, sim. Ficou muito chateado comigo? Não. Não, porque eu... Você não significa nada para mim. E eu não estou afim de trabalhar hoje para o CQC. Por favor. Eu queria saber se tinha magoado. Mas acho que magoou ele. Ah, não. Coitado. É. Gente. Posso garantir a vocês, nós somos muito fofinhos. Olha as figuras que estão ao meu lado. Olha que coisa mais mega. Olha aqui, ó. 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 Que fofoletes. E tem uma boa notícia para todos os repórteres do CQC. O seguro de vida está renovado para o ano que vem. Para todo mundo, um seguro especial. E a seguradora vai cobrar a cara, porque aqui está todo mundo de risco, né? É, tá louco. É mais perigoso trabalhar no CQC do que namorar a Luan Piovan. É verdade. Ou dado... Dolabela. É, na verdade... Nós vamos continuar o nosso especial de final de ano.